Confesso que eu tô com saudade de ex, mas calma que é porque o Brasil perdeu de 2 a 1 pra Colômbia e ter que ver o Hermeson Royal jogar dá saudade do Marcelo, ter que ver o Marquinhos na fase que tá dá saudade do Thiago Silva e ver esse catado do Diniz em campo dá saudade do Tite. Mas saudade não foi o único gatilho que eu senti, porque o Brasil começou muito bem ali 3 minutinhos e depois foi só ladeira abaixo. Depois do gol do Martinelli, o Brasil tomou uma pavora atrás do outro. E as previsões estavam certas né, o Brasil virou a Venezuela, que é saco de pancada todo jogo e o próximo ainda contra a Argentina e dessa vez não vai ter a Anvisa para paralisar o jogo e evitar um vexame. O Diniz pode quebrar mais um recorde nessa partida. O primeiro foi perder dois jogos seguidos nas eliminatórias que nunca tinha acontecido e o segundo pode ser perder pela primeira vez em casa nas eliminatórias, porque esse jogo contra a Argentina vai ser no Maracanã. Mas e você, tá com saudade do Tite? Em um relacionamento tóxico com o Diniz? Ou tá pensando em um futuro com o Ancelotti? Diz pra gente aí nos comentários.